Vídeo de hoje, probabilidade do evento complementar. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo que essa aula é pra você. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar probabilidade. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal pra você não perder as próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos dar início à aula de hoje. Bem pessoal, em aulas anteriores nós estudamos a probabilidade de um evento, que nada mais era do que o número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Agora nessa aula nós vamos aprender uma segunda ferramenta muito útil, que é a probabilidade do evento complementar. Em muitas questões, às vezes é trabalhoso calcular o evento. Então, uma estratégia vai ser a gente calcular a probabilidade do evento complementar e subtrair do todo, tá? Então, vamos começar. Imagina o seguinte, a gente tem aqui representado por esse retângulo o nosso espaço amostral. E aqui, essa bolinha é o nosso evento, tá? Tudo que está ao redor dessa bolinha, que eu colori de preto, é o complementar do nosso evento. A gente representa com essa barrinha em cima. Quando tiver essa barrinha em cima, quer dizer que é o evento complementar. O nosso evento é A, aqui é o complementar do nosso evento. Aí, qual que é a ideia? A probabilidade de ocorrer o nosso evento, mais a probabilidade do complementar do nosso evento, tem que dar o todo. Tem que dar 1, que representa o 100%, né? Aí, qual que vai ser o plano na maior parte das vezes? Você vai pegar essa probabilidade do complementar, jogar para o outro lado, vai negativa, né? E aí, a gente vai conseguir a probabilidade do nosso evento. A probabilidade do nosso evento vai ser 1, menos a probabilidade do complementar do nosso evento, tá? Em muitas questões, a gente vai usar essa estratégia, porque várias vezes, calcular o evento pode ser trabalhoso. Isso daqui nada mais é do que a ideia que usávamos lá na análise combinatória do tudo, menos o que não pode, tá bom? Então, vou mostrar isso para vocês em uma questão muito interessante. É aquela famosa questão de moeda, tá? É uma questão clássica. Uma moeda é lançada 3 vezes. Observando-se as possíveis sequências de resultados obtidos, qual a probabilidade de sair cara, no máximo, duas vezes? Gente, primeira coisa, você tem que interpretar essa ideia aqui de no máximo. O que você entende quando ele fala no máximo duas caras? Quer dizer que não pode sair mais do que duas. O limite é duas. Então, o que atenderia aqui? O que seria o nosso evento? Pode sair duas caras? Pode. Pode sair uma cara só? Pode. Ou pode não sair nenhuma cara? Então, são essas três possibilidades que atendem, tá? Porém, a gente fazer calculando o evento, você vai perceber que é um pouco demorado. O caminho mais rápido aqui é fazer com a ideia do complementar, tá? Então, vou te mostrar como é rápido. A probabilidade de no máximo duas caras vai ser o todo, que é um, menos o que não serve. O que não serve nessa situação? Não pode sair três caras, porque é no máximo duas, né? Então, eu tenho que retirar o que não pode, são três caras. Então, tá aqui, ó, a famosa ideia do tudo, que é o 100%, menos o que não pode, tá bom? Aí, essa chance de sair três caras nós vamos fazer aqui embaixo. Aí, pra ficar didático, vamos fazer assim, ó, vamos chamar a cara de K e vamos chamar a coroa de C. Aí, três caras seria cara no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro. Ô, gente, quando a gente lançar a moeda a primeira vez, qual a chance de dar cara? Poxa, cara é um resultado de dois, né? Então, a chance é um em dois. Quando a gente lançar a moeda a segunda vez, qual a chance de dar cara? Um em dois. E na terceira vez também, um em dois. Eu quero lançar a moeda a primeira vez, e a segunda, e a terceira. Quando dá a ideia de e, a gente multiplica, né? Meio vezes meio vezes meio, vai dar um sobre oito. Bacana, então, o resultado da nossa questão aqui, ó, o resultado dessa continha, vai ser um menos um sobre oito. Um menos um sobre oito, se você tirar o MMC, dá sete oitavos. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro modo aqui, nós usamos a ideia do complementar, tá? Perceba que a gente precisou fazer um único cálculo, que foi a chance de sair três caras, tá? Agora eu vou te mostrar como seria se você fosse calcular o evento. A gente ia ter que trabalhar com essas três possibilidades. A possibilidade de sair duas caras, de sair uma cara e de não sair cara, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, com o caso de sair duas caras. Vou colocar aqui, ó, cara, cara, e no outro vai ser coroa. Qual a chance de sair cara no primeiro? Meio. Sair cara no segundo? Meio. Sair coroa no terceiro? Meio. O que você vai fazer com esses números? Multiplicar, porque a ideia é de e. Porém, podia vir em outra ordem. Podia ser cara, coroa, cara. Ou podia ser coroa, cara, cara. Então, eu tenho que pegar essas três letras e permutar elas. Você faz uma permutação de três com repetição de duas, porque o cá aparece duas vezes, né? E aí, você resolve essa continha. Meio vezes meio vezes meio dá um oitavo. E essa permutação aqui, ó, vocês devem se lembrar, é fatorial de três dividido por fatorial de dois. Você leva o três até o dois. Cancela, cancela, dá três, né? Então, ficou um oitavo vezes três. A gente encontra três oitavos. Agora, vamos para o segundo caso. A chance de sair uma cara só. Então, eu vou colocar cara aqui. Depois, coroa, coroa. Você sabe que isso aqui pode vir em outra ordem. Então, daqui a pouco, a gente tem que perguntar, tá? Qual é a chance de dar cara no primeiro? Meio. Dar coroa no segundo? Meio. Dar coroa no terceiro? Meio. O que eu vou fazer com esses números? Eu quero o primeiro e o segundo e o terceiro lançamento. Então, eu vou multiplicar. Porém, tenho que permutar. Permutação de três letras. O C repete duas vezes. Perceba que essa conta é igual à de cima. Então, você já sabe que dá três oitavos. E, por fim, a chance de não sair nenhuma cara. Aí, aqui, caso você tenha dificuldade em identificar quais são as possibilidades, eu gosto de sempre pensar em dinheiro. Imagina o seguinte. Quando você era uma criança, seu pai te deu um dinheiro e falou assim pra você. Você pode gastar, no máximo, dois reais, senão você vai apanhar. Se você gastar dois reais, você vai apanhar? Não, porque era no máximo dois. Se você gastar um real, você vai apanhar? Não, porque era no máximo dois. E se você não gastar nada, você vai apanhar? Também não. Bom, você vai apanhar só se você gastar mais de dois. Por exemplo, três reais. Entendeu? Então, o nenhuma cara é uma possibilidade que atende quando ele pede, no máximo, duas. Cuidado. Gente, nenhuma cara quer dizer que vai ser tudo coroa, né? Coroa, coroa, coroa. Qual a chance de dar coroa no primeiro? Meio. Dar coroa no segundo? Meio. Dar coroa no terceiro? Meio. Você já sabe que a ideia é de E. A gente vai multiplicar. E aqui não tem como trocar de lugar, não. Que é C, 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 né? Então, é só multiplicar. Vai dar um oitavo. Beleza, pessoal. Chegamos a três resultados. O que nós vamos fazer com eles? Agora, você vai pensar o seguinte. Ou vão sair duas caras, ou uma cara, ou nenhuma. A ideia agora é de ou, né? Quando dá a ideia de ou, você lembra que a gente soma. Então, olha lá, ó. Três oitavos mais três oitavos mais um oitavo dá sete oitavos. Então, tá aí, pessoal. Percebam que pelo segundo modo, é bem mais trabalhoso, né? Então, quando você chegar para fazer uma questão de probabilidade, você vai pensar. Será que é mais fácil eu calcular o evento? Ou será que é mais fácil eu calcular o complementar do meu evento e subtrair do tudo? Muitas vezes, como foi essa questão, é mais fácil fazer pelo complementar. Tá bom? Beleza, pessoal. Se você tiver gostado dessa aula, deixa para mim um like e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.